Mas Jesus disse, Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vê de minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo, tocai em mim e vede. Significado para vivermos o Evangelho. Os dois discípulos de Maús estavam contando o que aconteceu pelo caminho enquanto iam para casa e como reconheceram Jesus na partilha do pão. Quando o próprio Jesus ressuscitado aparece ao grupo dos apóstolos e lhes diz, A paz esteja convosco. Eles ficam surpresos, assustados, com medo. Jesus mostra os sinais do seu martírio nas mãos e nos pés, come diante deles e fala o que a Escritura revela sobre ele. Ressuscitado, Jesus aparece aos discípulos para que testemunhem e levem adiante a boa notícia da ressurreição. Jesus quer regenerar a fé deles, confirmar que ele está vivo, pois os discípulos estavam desanimados, abatidos, com dúvidas, pensando que tudo tinha acabado na cruz. Jesus mostra que é ele mesmo. O mesmo Jesus que foi crucificado também é o ressuscitado pelo Pai, não é outro. A presença de Jesus ressuscitado supera tudo o que a razão humana poderia supor. De tanta alegria, parecia que não podiam acreditar. Mas aos poucos, diante dos gestos de Jesus, eles compreendem as Escrituras. Tudo passa a ter um novo e mais profundo sentido. Mesmo assim, o caminho para testemunhar a fé no Cristo ressuscitado foi longo e difícil para os apóstolos. Somos chamados a acolher a presença do ressuscitado em nossas vidas. O encontro com ele é fonte de vida na dinâmica de crescimento permanente. Ao caminhar com o ressuscitado, o Espírito Santo age em nós de modo transformador e vivemos um processo de reconstrução diária, capaz de encontrar o sentido da comunhão, da fraternidade, da solidariedade, do amor, da ternura, da sensibilidade, da justiça, da compaixão e passamos a viver uma vida nova e melhor, iluminada e impulsionada pelo amor do ressuscitado.